Bom galera, então, voltando daqui, ó, essa salinha que a gente achou aqui Algumas coisas aqui talvez nem serão usadas, essa arminha, essa munição é dessa arma aqui, ó Olha como funciona Ainda não vai dar pra trocar, vou até guardar ela Isso aqui também, vou guardar essa arma E como a gente vai explorar aí o esgoto, eu vou levar uma arma simples Aqui Isso aqui é pra fazer pólvora ácida Munição alto calibre pistola Aí Vamos trabalhar com isso aqui só Porque Tem os BBD lá, mas é fácil passar por eles É Mais nada aqui Porta trancada, o mapa não fala muito sobre ela Não é isso Carrega a nossa arma aqui E vamos seguir adiante Vamos descer aqui por onde o... Por onde o... O William foi embora e nós vamos atrás aqui Isso aqui é o seguinte, aqui Deixa eu ver como é que eu tô aqui de munição Aqui vai ter várias ervas pra serem pegas Seria uma boa, eu já tá levando agora, então E aí combinei uma ali Aqui vai ter munição E a munição É, o bichinho feio não apareceu aqui Achei até estranho, viu galera Não me lembro bem da sequência que acontece Acho que na vez da Clare agora Pode ser que ali dentro esteja cheio Eu não me lembro bem Essa sala aqui costuma tá cheia de zumbi, olha aí Viu? Bom Aqui é o seguinte Nós temos granada Eu não tô afim de gastar minha granada Vou tentar derrubar isso aqui na bala Um a um Tentar passar direto é uma opção, olha aí Só que no momento não é fácil Aqui nós temos mais uma senha Aqui É... Deixa eu me lembrar que senha que a gente vai usar aqui Se não me engano é esse SZ SZF SZE SZB Algo assim Vamos tentar aqui SZF Deixa eu usar uma erva aqui Já tô decadente aqui mesmo Vamos correr daqui, deixa esses caras aí Galera não vem atrás da gente Vai descer aí, vai descer Se tiver coragem pode vir Tô chamando, vem que eu tô chamando Não vem Vamos perder tempo com esses caras não, a gente talvez nem volte aí Eu estava com medo, essas coisas estavam em todo lugar e... Você deveria chamar a polícia, isso é o que nós te ensinamos Eu fiz, mas ninguém veio e você não responde seu telefone, então... Sherry, eu não tenho tempo para isso Péssima mãe essa daí, viu cara, falar a verdade Indignado que sou mulher aí Aqui tem um mapa Vou coletar o mapa aqui, né Não sei, galera Eu tô tranquilo, a gente não vai As peças de xadrez e o pau Vamos guardar mais uma pólvora Vamos guardar essas metralhadoras aqui Granada a gente vai pegar uma ali embaixo E a erva também tem lá O que a gente faz aqui? Vamos sem energia? Vamos sem energia mesmo O que a gente faz aqui? Não incomoda mais a gente, viu Já morreu, já é finado Agora aqui é o seguinte, galera Aqui Aqui tem uma senha Ó, 2128 Você vai liberar aqui, ó O que é que eu melhorar aquele revolvinho, ó Deixa eu ver se eu tô com ele aqui Tá na mão não Aqui o zumbi tá deitado ainda Então você pode vir aqui, ó Pega a erva, deixa ele aí Senão vai atrapalhar em nada Estranho, ela tá feita não, tá bem Aqui você vai pegar mais uma erva Guarda aqui Aqui você vai pegar Essa válvula É muito importante Vamos usar ela agora Eu não tenho nenhuma faquinha Devia ter trabalhado melhor minhas facas Mas tudo bem Aqui, galera É o seguinte Ali tem um zumbizão ali, ó Se possível Já dá uma canela dele, ó O parceiro dele vai vir também Sabe, é muito demorado Estão arrastando Mas não dá um problema nenhum Pode deixar aí por enquanto Aqui, galera É o seguinte Aqui tem uma granada É importante você carregar uma granada Porque ali na frente É difícil passar Olha, tá viva Não vou gastar Não vou gastar minha metradora com esse cara Deixou outro blocozão em pé aí E a gente dá jeito nele Aqui Aqui nós temos uma chave Acho que ali em cima não tem nada Vamos descer aqui agora É o seguinte Desce, filha Desce Aqui existe algumas técnicas pra passar Vamos lá Como eu disse Tem técnicas pra passar Olha só Tem ali o bichão Ó É muito difícil, galera Passar por aqui Sem ter problema com eles Então o ideal é o quê? Se ele pegar Se ele pegar Você tentar passar pelo cantinho Porque ele tá aqui Aqui ó E aí Pega a granada Pega a granada E corre Pegou o safado A ideia aqui não era nem tomar aquela mordida, né? Mas... Aconteceu Aqui é o seguinte, galera Passamos lá Você vai subir aqui Onde é que tem aqui? Tem uma erva por aqui, ó Pega na volta, deixa aí, pega na volta E aqui tem um novo procedimento pra você pegar a arma que tá ali O que que tá me faltando aqui? Não tá certinho Não tá, não Assim, claro Ó Ó Ó Você liberar essa porta aqui, pessoal Já pra não ter problema, já Dá um jeito nesse cara aqui, já, ó Depois ele ia dar muito trabalho ali Depois ele ia dar muito trabalho ali Então quanto mais cedo se matar ele melhor Acho que ele levanta mais um Certo Não vai, cara Não vai, cara A gente pega a arma de choque Tem uma arma boa também A gente pega a arma 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 Agora eu não vou mentir Para voltar galera A gente está bem ferrado Porque eu não tenho nada Não tenho nada aí que vai ajudar A gente pega a arma A gente pega a arma A gente pega a arma Jovem 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 Música 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 O que é isso? 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 mais aqui galera o que ele volta peça só pra gente ali do outro lado sem nada demais também e aqui chega a ser opcional, não vou ficar com isso aqui, vou descartar a chave pronto, isso aqui é mais pra alguém quiser pegar item sabe onde tem e aqui embaixo no barril se não me engano tem uma faca pega essa faca aqui e bora a última faca daqui acho que o que eu precisava era isso, bom eu não vou pegar todos os itens do jogo acho que não é necessário, deixa eu ver aqui vou ter que eliminar algo não vai ser necessário pegar tudo galera, então eu vou e aí bora ele vacilou lá ele consegue me pegar mais o que ele quisesse agora esse bonitão aqui ó qual deles escolheu você cara Perdi minha faca Não, não, não Bom, a faca eu pego daqui a pouco Antes de ir embora eu pego minha faca Não tenho nada pra descartar, galera Bom, é o que eu disse também Eu não vou revelar filme, mas Deixa eu ir lá, depois eu volto As coisas direitinho aqui Bom, eu não vou levar arma de choque Vou levar pólvora Esse filme aqui também não vou deixar lá E essa arma aqui, deixa lá Aqui o que eu preciso de cara É desse revolver aqui Porque tem muita coisa dele aqui Esse torre eu não precise dele também Então é o seguinte Eu não vou precisar dessa ferramenta agora Se eu precisar dela lá na frente Acho que eu nem preciso mais Aqui galera, temos granada E eu vou levar uma É, eu vou ver que tem bastante aqui Spray Explosivo ácido é bom Acho que eu vou levar explosivo ácido E daqui eu quero pegar essas coisas aqui Aqui é o seguinte galera Aqui eu não vou usar tudo isso Mas são prevenções E eu vou usar tudo isso Nessa arma aqui eu peguei uma erva dessas aqui vou usar para dar uma aliviada acho que eu vou buscar minha faca porque minha faca vou pegar minha faca de volta porque ela não ajuda a enfrentar o boss esse é um dos chefes que depende muito de sorte você não consegue sair na primeira se você estudar bem o estilo desse consegue fazer bem tranquilo aqui tem o enigma galera bom pessoal só repassando aqui que eu tinha me enrolado aqui com o inimigo ele muda no segundo tá bom que é simples vou adiantar o cavalo torre do lado do cavalo o peão permanece aqui o rei porque o rei tá na frente de frente para o cavalo o rei mas não está do lado da rainha então a rainha é aqui e aqui vem o bispo eu tô sem armamento aí eu peguei isso que se lança se lança granada a gente não consegue nada né vamos lá galera possivelmente eu posso morrer aqui não sei se vou morrer se não vou morrer poderia usar uma arma pequena não usar a metralhadora não usar a nossa granada mas na dúvida eu vou dar um save novamente